E na Série B do Campeonato Brasileiro, Luverdense fechou a temporada vencendo o já rebaixado Mogi Mirim em casa. O Verdão do Norte garantiu o décimo lugar na classificação final deste ano. Logo no começo do segundo tempo, Tozin cobra a pênalti e coloca o Luverdense na frente. 1 a 0 para o leque. No finalzinho da partida da mata, fecha o placar na última partida do ano do Luverdense. Placar final, Luverdense 2, Mogi Mirim 0 e o time de Lucas termina na décima posição da Série B.